Agora nós vamos aumentar as nossas possibilidades de híbridos de Guariciclia. Aqui eu vou pegar as políneas da Guariciclia Kyogush, que é essa clarinha aqui, com labelo riscado, e vou colocar as políneas na Guariciclia Plica Boa, que é essa escura maravilhosa. Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like e façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui no comentário abaixo, para que vocês possam fazer contribuição para o canal de qualquer valor. WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos dos vandorquídeas. Lembrando, na 13ª exposição de orquídeas do Novart, em Governador Valadares, Minas Gerais, nesse fim de semana, 7, 8 e 9. Cartaz no final do vídeo e também nas minhas redes sociais, para que vocês tenham melhores informações, tá bom? Então, leve um quilo de alimento não perecível e concorra a uma cesta com chocolates e orquídeas. Amores, Catleia Francisco Leitão, um híbrido primário de Catleia Labiata, com Rofa Massangela Brada, e feito pelo meu irmão Reginaldo de Vasconcelos. Eu estava esperando esse bebê desabrochar, para que eu possa colocar políneas de sofronites nessa planta lindíssima, e gerar novas mini-catleias. Planta muito bonita, observem que o gênero Rofa Massangela domina fortemente, grandemente não, fortemente, onde a planta ficou baixa, com aspecto de Rofa Massangela. As flores também têm muitas características de Rofa Massangela, sendo que apenas a coloração e a amplitude da flor, há alguns detalhes que esse híbrido primário herdou da Catleia Labiata. Vou jogar sofronites, cerno, sofronite suíte higienina rosa, breve pendeculata, coxínia, para que nós possamos ter mini-catleias com mais quantidade de flores, já que esse híbrido primário está carregado aqui com seis flores, então eu acredito que os próximos descendentes, cruzando com sofronites, a gente pode ter híbridos com três, quatro flores, e assim trazer plantas redondas de cores variadas e florais. lindo, né? Meus amores, Catleia Triane, olha só que coisa fantástica que abriu aqui em casa, gente. Essa eu separei para matriz, lembrando que eu tenho plantas à venda, que não floresceram ainda, plantas de primeira floração, e no lote estão abrindo flâmias tipo cerúlias, tipos flâmias, cerúlias, flâmias e cerúlias sem o flameado, mas a maioria delas estão abrindo com esse flameado maravilhoso. Então, oportunidade de ter uma Catleia Triane fantástica na coleção, só chama no WhatsApp de vendas, ou também lá na Orquilogia, na minha loja Deusvando Orquídeas. Pronto. Já fiz uma propagandazinha desse produto, novamente, mostrar para vocês o Super Drive, lá na loja da Plantei, o site vai estar aqui também no comentário fixado, você usa o código Deusvando, e vocês têm 10% de desconto na compra. Por que eu estou mostrando esse produto aqui? Porque eu já uso o Super Drive há algum tempo, eu tinha parado porque eu não estava encontrando para comprar esse produto, e o Super Drive, a principal função dele, é permitir esse tipo de enraizamento nas suas orquídeas. Gente, quanto que tem isso daqui? Não medi, mas é bem comprido, né? Só que o seguinte, essa enciclia profusa, é uma enciclia que ela possui um vegetal mediano, e todas as minhas plantas em toquinhos, usando o enraizador Super Drive, elas ficam saudáveis, mas um detalhe que a gente precisa ficar atento, é que a planta, para que ela possa se nutrir melhor, ela precisa de mais material, mais substrato, mais espaço, para que ela possa engordar. E a enciclia profusa, é uma enciclia com pseudobubo maior, ela fica uma planta um pouco maior, e uma floração assim, carregadíssima, e eu preciso dar um plantio adequado para essa planta, para que ela possa se desenvolver melhor. Eu posso deixar ela aqui? Posso deixar ela aqui. Mas como eu molho menos, eu sou uma pessoa que molho menos, a planta, ela não chega ao seu auge, as que estão em tocos de madeira, por quê? Elas não se hidratam tanto, e por falta de regas, e por falta de adubação, elas acabam ficando um pouco menores, do que elas realmente são. Então, o que eu fiz? Eu selecionei um cachepuzinho quadrado, não muito grande. Francisco, o que eu faço com essas raízes? Não corta de jeito nenhum. Vocês podem observar, que são raízes saudáveis, branquinhas, com as pontinhas todas vivas, então, vocês não cortam. Aqui é simples, tá gente? Você afasta aqui, você vai encaixar o toquinho aqui, não precisa amassar nem nada. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uns pedacinhos de madeiras aqui, colocar o arame em pendurar, e deixo essas raízes livres aqui. Vai passar o tempo, e a planta vai grudar no cachepuz, e automaticamente, algumas raízes serão descartadas, ou não, ou ela pode continuar crescendo aqui, sem agredir a planta. O importante é colocar um aramezinho, e em pendurar. E aí, como ela vai ter mais espaço, e condições de se nutrir, ela vai começar a gerar os seus pseudobubos, do tamanho normal. Porque já era para essa planta estar maior. Mas, como eu não replantei, não dei um espaço adequado para ela, ela ficou mantendo um padrão de pseudobubo. Isso acontece na natureza. Quando uma orquídea, eu já vi habitats de enciclopatens. As enciclopatens, em troncos mais largos, em locais mais sombreados, elas ficam gordões, crescem, as folhas ficam enormes. Já as enciclias, que nasceram nos galhos mais finos, expostos a muita luminosidade, e que evapora rapidamente, as plantas ficam arroxeadas, e de menor porte. Isso é uma adaptação. Então, por isso que as orquídeas fazem isso. Quero mostrar para vocês, o maravilhoso epidêndro prolígero. Gente, olha que coisa deliciosa, esse epidêndro. Eu sou realmente apaixonado, deixa eu só tirar isso. Eu sou realmente apaixonado, com esse tipo de epidêndro. Ah, é uma flor verde sem graça. Não, meu amor, é uma planta excepcional, é uma planta lindíssima. E esse é um exemplo de epidêndro, de meia sombra. Tá? É muito importante você conhecer, as espécies que você cultiva, porque se eu jogar essa planta, num lugar muito mais iluminado, provavelmente essa planta vai morrer. Porque ela naturalmente, é de matas mais protegidas, mais sombreadas, e é uma planta muito delicada. Tá? Muito bonita, né? Meus amores, deixa o like. De pertinho para vocês, epidêndro prolígero. Olha só que coisa mais linda, esse epidêndro. Que coisa mais fofa. Catleia Francisco Leitão, híbrido primário, de Catleia labiata, vezes a reformação Gela brada, e feita pelo meu irmão, Reginaldo de Vasconcelos. Catleia triane, filha de Catleia triane flâmia Heitor, vezes Catleia triane flâmia Calimã. Tenho plantas disponíveis, para a primeira floração, como é sementeira, podem variar. Mas estão assim, abrindo um espetáculo. E aqui nós temos, um híbrido primário, de Catleia valqueriana, com Catleia máxima. Eu repeti esse cruzamento, que já é um cruzamento, que foi registrado, para também, ou para gerar mini Catleias. Já fiz algumas cápsulas aqui, colocando sofronites, e outras plantas, de flores pequenas, para que a gente possa, fazer plantas de vegetais, mais baixo, e flores grandes, e mais coloridas. Catleia triane, tipo clara. aqui, essa planta, tem uma característica, das pétalas bem largas, bem bonita também. A maravilhosa, Constância cipoense, uma das orquídeas, mais fantásticas, de forma miniatura, que existe. Meus amores, essa é a Guariciclia, plica boa. É um híbrido, entre Guariantes, e Enciclia. Já vamos fazer cruzamentos, nessa belezura. Abrasca, de qualquer phenomena. É um auxílio, que é um trem. Os maquinários, têm uma chance de ter frères e empreendimento. É um domandeio. Não, é um domandeio. Até o próximo ano. Supermandeio. . 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 Obrigado.